Fala galera louca pelos carrinhos assim como eu galera vamos para mais um vídeo pesadão e felizão aqui no canal galera é isso mesmo no vídeo de hoje nós vamos buscar lá nos Correios o meu super tirante que eu paguei r$ 40 é paguei r$ 40 tem um super tirante 2020 e eu estou saindo do serviço agora tá mó calor aqui galera vou ter que pegar o trenzão para poder chegar lá nos Correios e retirar esse super tirante qual será esse super tirante que o Hulk comprou por r$ 40 é estão curiosos aí eu também né porque vai que o cara colocou uma pedra lá na caixa sei lá né mas eu vou mostrar o passo a passo para vocês mas antes galera da gente ir lá e tal e aquelas paradas todas eu quero pedir para você que está chegando novo no canal aí que se inscreva e me siga no Instagram tá aí na descrição do vídeo beleza não esquece de se inscrever no canal hein é então vamos lá já tô chegando próximo da estação aqui vou pegar o trenzão e vocês me acompanha nessa louca Aventura Beleza galera vamos lá Pronto galera cheguei na minha cidade né e Pronto galera miniatura nas mãos né nosso super tirante super tirante agora vamos para casa para mostrar para vocês qual super tirante 2020 estamos falando né e bora lá aqui estamos né chegamos em casa aqui e vamos estar abrindo essa belezinha aqui de super tirante 2020 Qual será o super tirante né que tá a caixa dessa vez não veio todo esbagaçada igual a outra vez que parece que passou a carreta em cima aqui eu achei interessante a mensagem que o vendedor colocou é Marlon o nome do vendedor muito obrigado aí Marlon né vamos ver se veio por certinho também o carrinho por favor não expõe meu endereço não estou expondo tá aqui eu já tirei às vezes eu dou umas vaciladas aí escapo o endereço aqui outro ali mas o meu endereço eu mostro aqui né que é da caixa postal quem quiser me enviar um presente pode me mandar tá aí beleza galera então abrir aqui vamos ver qual será o super tirante 2020 aí que o Hulk pagou 40 reais né tá aí o Marlon que deve estar assistindo o vídeo que não me deixa mentir né vamos tá abrindo a caixa aqui agora vamos lá vamos lá vamos lá tirar aqui essa durecaiada toda aqui abrindo com a mão e filmando com a outra aqui o negócio é doido pronto já estão tirando o papel aqui ó pardo inteiro aí para lá vai para lá agora só tem a caixinha com espero que seja super tirante vamos lá tomara que eu abra aí não seja um tijolo um pedaço de pano ou qualquer coisa do tipo né pegar e pegar meu amigo clips aqui que vai me ajudar tá abrindo ó e vamos lá e aí e deu para ver um pouco aí já né galera e a conseguindo abrir todinho olha Vamos ver aí, a folhinha já apareceu Já apareceu a frente do bichinho ali Mas pelo menos uma miniatura veio, né? Já vi que não é um tijolo Mas o Marlão mesmo que me vendeu o outro super tirante do vídeo que tá aí no canal E vamos pra segunda compra dele aí, né? Vamos saber que ele ia conseguir outro O problema dele é que ele abre o blister, né? Nossa, eu adoro estralar isso aqui Então, galera, ó Então é esse super tirante aqui que nós compramos Deixa eu tirar esse papel aqui com cuidado, né? Esse plástico e o durex Pronto Tiramos E tá aí, galera, a ferinha O mais novo super tirante da minha coleção aí Perfeito Olha que bacana, galera Eu queria essa miniatura Na verdade eu tinha fechado pra comprar de uma menina Só que ela pegou e falou que pra mim ela Acredito eu que ela arrumou um outro comprador que ia pagar mais caro Porque eu não pago fortunas em super tirante Quem quiser me vender super tirante é de 30 a 40 reais e eu posso pagar até o frete Mas pagar 300, 250, 200 Aí cada um, cada um E eu não pago Eu acho que não vale tudo isso, entendeu? 200 reais você compra vários aí da linha premium E que também é bem bacana Claro que o super tirante é top, né? É uma coisa diferenciada Eu não vou tirar ele do blister, galera Porque eu estou sem expositor, né? Preciso comprar expositor Mas cadê o dinheiro? Deixa bastante like aí, galera Que é pra gente estar futuramente comprando um expositor Ele abriu o blister Já tá um pouquinho aberto aqui, ó Tá vendo? Acho que ele colou de novo Igual o outro super tirante Mas tá bem perfeito, galera Ó, não tem nada Essas manchinhas é da miniatura mesmo É os detalhes dela, né? Mas é lindo, galera Fala aí se não é Olha lá, o teto parece que tá até arranhado, né? Mas é da miniatura mesmo Vocês podem ver que aqui tem, né? Os detalhezinhos aí Como se fosse envelhecido, né? Olha lá Parece que tá arriscado e tal Mas não tá zeradinho Pneuzinho de borracha, né? Super tirante O blister também, ó Lá com símbolozinho dourado, né? A chamazinha Que é o símbolo do tirante dourado Tá aí, galera Espero que vocês tenham gostado aí Da miniatura Porque eu fiquei apaixonado Por essa mina Eu queria ela também, né? Super tirante é sempre bem-vindo Gostei demais Coisa mais linda Obrigado, Marlon Mais uma vez Amei fazer essa compra E você aí Pra mim foi um preço justo, né? Tanto pra mim como pra você E pras pessoas que estão assistindo o vídeo aí Muito obrigado aí, galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Vou pedir pra vocês Que quem não tá inscrito no canal Se inscreva E ative o sininho de notificações Para não ficar de fora Dos próximos vídeos É isso aí, galera Um abração a todos vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E fui!